Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma roda? Vamos lá? Tenho duas mãozinhas que prontas estão Pra fazer boas coisas de bom coração Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta outra E agora, bem juntinhas, pra fazer minha oração Senhor Deus, estamos aqui reunidos em Tua presença Para Te louvar e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Abençoe as crianças, as famílias do mundo inteiro Senhor, obrigada mais uma vez pela Tua salvação e pelas Tuas bênçãos em nossas vidas É o que nós Te agradecemos e Te pedimos Em nome de Jesus, amém! 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 Aleluia! Chame a família para cantar e dançar com a gente Vamos lá? Amém! 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 Am Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração O fogo cai, o fogo cai O crente salvo sabe para onde vai O fogo cai, o fogo cai O crente salvo sabe para onde vai Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem é seu salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem faz o que? Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor O homem que andou na Galileia Chama-se Jesus de Nazaré Que hoje está comigo Que hoje está comigo Renova minha vida Que aumenta cada dia Mais a minha fé Amor mais amor Amor mais amor Não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Que legal, crianças! Educa a criança Educa a criança no caminho que deve andar E até quando Envelhecer, não desviará tempo Ah, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim Ah, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Ah, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim E as crianças amam a Cristo? Sim, eu amo a Cristo Porque eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim Aleluia! Ah, eu amo a Cristo 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 Porque ele morreu por mim E os anciãos amam a Cristo Por que amam a Cristo? Aleluia! Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim E os meninos amam a Cristo? Por que eu amo a Cristo? Aleluia! Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim Os meninos amam a Cristo Por que eu amo a Cristo? Por que ele morreu por mim? Tá bonito Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim Agora é a hora de toda a igreja cantar junto Então prepara que eu quero ouvir bem bonito, hein? Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Ai, eu amo a Cristo Porque ele morreu por mim 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 Eu amo a Cristo Vocês gostaram das canções? Muito legal Então hoje nós vamos ouvir uma história bem legal Tá bom? Vamos lá? O que eu amo a Cristo O que eu amo a Cristo De Valéria Belém Ilustrações Adriana Mendonça Lelê não gosta do que vê. De onde vêm tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá. Jeito não dá, jeito não tem. De onde vêm tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Como é o cabelo de Lelê? Por que Lelê não gosta do que vê? O que ela quer saber? O que vocês acham que ela vai fazer? Toda pergunta exige resposta. Em um livro, vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Será que ela encontrará a resposta para a sua pergunta? Por que será que os cabelos de Lelê são assim? O que vocês acham do cabelo dela? Vamos continuar a leitura para saber o que Lelê vai descobrir? Fuça aqui, fuça lá. Mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido. Que tudo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos. De guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça. Do pai, do avô, de além mar. Até o negro cabelo pura magia. Encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história. Que gira e roda no fuso da terra. De tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você? Nós ouvimos a história, o cabelo de Lelê. Uma menina que não gostava do seu cabelo. Mas ela descobriu a história de seu povo. Os povos africanos. Que legal! A tia Kathleen circulou de vermelho o Brasil. O lugar que nós moramos. Observem a bandeira do Brasil. A tia Kathleen circulou de preto o lugar que Lelê morava. Sim! Os povos africanos. O continente africano. Vocês se lembram o que significa continente? Continente é uma grande massa de terra. Um grande pedaço de terra. Cercado por águas. Águas. Então, toda essa parte azul que está no mapa, mundi, significa água. Olha que legal! Nós aprendemos com as canções que nós também amamos a Cristo. E Ele nos ama. Do jeitinho que nós somos. Com a cor dos nossos cabelos que Deus nos deu. Com a cor da pele. Foi assim que nós fomos criados, né? E a Lelê descobriu que assim também é muito legal, é muito divertido ser diferente do jeitinho que ela é. Agora, você irá abrir o seu livro Brincadeira das Artes, tá bom? Na página 23. Coloque o dedinho na letra A. Arte africana. Nesta página tem um QR Code, tá bom? Peça a família para acessar, combinado? Então, vamos lá. As máscaras africanas inspiram grandes artistas. Conheça uma das máscaras do acervo particular de Pablo Picasso. Olha que legal! Esse artista também se inspirou na cultura africana. Dêem uma olhadinha como foi feita esta máscara. Observe os detalhes, o material que foi utilizado e, principalmente, observe a expressão facial. Legal, né? Hoje, nós vamos, então, construir uma máscara. Coloca o dedinho aqui embaixo. Que tal fazer sua própria máscara? A Tia Kathleen vai explicar como será. Nós vamos fazer uma máscara, tá bom? Que represente como podemos agradar a Deus. Olha que legal! A Tia Kathleen também irá confeccionar a máscara, tá bom? Então, você pode utilizar diversos objetos. Papéis coloridos ou papel branco, lápis de col, canetinha, tesoura, cola, o que você quiser e tiver em casa. Combinado? Então, a Tia Kathleen vai começar. Deus gosta muito de pessoas alegres, felizes e que demonstram gratidão. A Tia Kathleen, então, vai confeccionar uma máscara de uma pessoa alegre, tá bom? Que agrada muito a Deus. Então, vamos lá confeccionar a nossa máscara? Então, a Tia Kathleen já recortou o desenho da máscara, tá bom? Do rostinho. Agora, eu vou recortar os olhos, que nós precisamos enxergar, né? Então, utilizando uma tesoura, peça ajuda à família, tá bom? Para recortar os olhos, que é um círculo menor, tá bom? Vai ficar bem divertido a nossa máscara. Quando você terminar, você pode compartilhar aqui no aplicativo Escola Web, tá bom? Então, a Tia Kathleen vai agora recortar o próximo olhinho, tá bom? Vai ficar bem legal. Tire fotos, compartilhe nas redes sociais também. Marca o colégio e marca a Tia Kathleen, tá joia? Então, vamos lá. Então, a Tia Kathleen já terminou de recortar os olhos, tá bom? Agora, eu vou começar a colorir. Eu quero a minha máscara da minha cor. Tia Kathleen é morena, então eu vou utilizar o giz de cera marrom. Pode caprichar na sua máscara, tá bom? Pode usar o lápis de cor, canetinha, giz de cera, como a Tia Kathleen, tá? Vai ficar bem legal a nossa máscara. Que legal está ficando, ó. Então, a Tia Kathleen terminou de colorir, tá bom? Agora, eu vou dar um destaque para a boca. Aqui, você vai passar a cor vermelha. E representa que eu estou muito feliz e muito agradecida a Deus. E Deus gosta muito quando a gente reconhece tudo que Ele faz por nós. Então, agora que você já terminou a sua máscara, eu já terminei a minha, tá bom? Nós vamos agora registrar a data de hoje. Hoje é dia 22. Então, pega o seu lápis de escrever, tá bom? E pode registrar a data. 22 do mês 5 de 2020. Então, a Tia Kathleen já registrou a data. Agora, eu já terminei a minha máscara. Muito legal. Você vai colocar o seu livro na página 24. É só você virar a página. Nós estávamos aqui, ó. A página 23. Virou a página. Página 24. 2 e o 4. Agora, coloque o dedinho na letrinha C, que está de preto, tá bom? A Tia Kathleen vai ler para vocês. Como ficou sua máscara? Desenhe aqui neste espaço a sua máscara. Olha que legal. Então, a Tia Kathleen vai tirar um molde. O que é um molde? É quando a gente coloca o desenho na folha do livro, ó. E aí, eu utilizo um objeto, uma caneta, um lápis ou até um giz de cera para copiar o desenho, tá bom? Então, a Tia Kathleen vai fazer desse jeito, ó. Para copiar o desenho. No desenho aqui, no livro, eu quero fazer o meu cabelo. Então, ó. Olha que legal. Ficou o meu desenho. Então, agora é só a gente registrar a data. Dia 22 e o 2 e o 2. Mês 5, que é o mês de maio, tá bom? Mês 5. E o ano é 2020. Já registrei a data. E já terminei a minha atividade. Agora é com vocês aí em casa, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Beijos e até a próxima, meus amores. Tchau. 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 E aí